Bom dia! Em nome de todos os competidores Olha, vamos ter um pouquinho de respeito pra vocês mesmo Eu não gostaria de falar assim porque isso aqui é uma olimpíada Eu acho que o esporte é saúde e educação em primeiro lugar Então vamos nós aí fazer o juramento do atleta Porque se você não jurar aquilo que você vai fazer hoje aqui Você vai se machucar e nós vamos ficar olhando pra você Ok? Então vai aí um pouquinho de atenção Não custa nada pra ninguém, ok? Então vamos lá de coração para o juramento do atleta Em nome de todos os competidores Prometo participar Das olimpíadas dos trabalhadores de Juquitiba Respeitando E cumprindo todas as regras que o regem Me comprometendo com o verdadeiro espírito esportivo Me comprometendo com o verdadeiro espírito esportivo Dizendo não às drogas E sim a paz E sim a paz Pela glória da esporte E honra de nossas equipes Obrigado Agora prefeito Reclama aberta os jogos aí Reclama aberta a 28ª Olimpíada dos Trabalhadores Parabéns Sucesso Registraram a presença Do nosso presidente da Câmara Municipal de Juquitiba Ele deu machado Tá aí E agora vamos aos jogos Vamos lá Maru Vamos E agora vamos aos jogos Obrigado.